FURIA 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 O soldado minado no roll, o rap lucrou É o rap na base do gol, mas se logou Receita o som no estéreo que incorpora ao hemisfério O som que na batalha nunca fica em zero a zero Mesmo a rapaziada pode crer que eu considero O sentimento vem de dentro para muitos nem mistério Tente controlar, não, 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 não dá É tipo aquilo sempre visto, o momofuku é nossa fúria Fúria, essa é nossa fúria Superstúria, essa é nossa fúria Superstúria, essa é nossa fúria Superstúria, essa é nossa furia